Aquele a melodia Roma vacia, felicidade Aquela poesia La trattoria Nuestra liberdade Hotel de duas estrelas Uma botella E aquele adiós Tchau, amore mio Tchau, amore mio Uma noite mais Tchau, amore mio Suave escalofrío Quando volverá Rutina del inverno Pequeño infierno Sin tu calor Turista enamorada Cuento de hadas Que no termino Tu fotografia Melancolía De aquele adiós Tchau, amore mio Tchau, amore mio Tchau, amore mio Una noite mais Tchau, amore mio Suave escalofrío Quando volverá Tchau, amore mio 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 Tchau, amore mio, olá, amore mio. E a luz, ó o res, mas... Tchau, amore, tchau.